Aquele famoso degradê partido que a galera penteia para a lateral. Se você tem dificuldade em fazer esse tipo de corte, vou fazer aqui hoje um mid fade com uma risquinha na lateral, que é o corte riso ou baixo. Fica comigo até o final desse vídeo que hoje eu vou ensinar uma técnica muito fácil para você fazer qualquer tipo de degradê como esse daqui dentro da tua barberia. E o melhor, de forma mais rápida, beleza? Bora para o vídeo que hoje está com conteúdo muito top. Vamos começar aqui com o nosso primeiro passo. Eu vou começar com a máquina de corte mesmo, a máquina número zero. E eu vou fazer uma marcação até a ponta da sobrancelha aqui. A gente vai fazer um mid fade nesse cabelo, beleza? Isso é um mid fade com esse risco na lateral. Acaba se tornando um risopático, beleza? Então a gente faz essa marcação aqui com a máquina número zero. Uma marcaçãozinha reta. Aqui na parte do fundo do cipital a gente deixa um dedo abaixo, para quando a gente subir com a álcool, para o pente número não ficar muito alto. Você vê que o cabelo dele já tem a risca na lateral, então a gente só vai acender. Mas caso você for fazer nenhum cliente aí que não tenha a risca, eu vou te explicar aqui como você pode estar criando, beleza? Pronto, feito isso aí. Vou pegar aqui agora o meu pente número um. Com o pente número um, eu vou subir uma marcação de um dedo aqui, até a recessão baixa, que é essa parte aqui da entrada. Vai passando, penteando. É importante você deixar essa marcação bem precisa, porque essa marcação é como vai definir como vai ficar todo o disfarce. Então se você deixar uma marcação que não é tão visível, na hora que você começar a fazer o disfarce você pode estar se perdendo, principalmente se for um barbeiro iniciante. Tá bom? Então deixa ela bem visível, ela bem marcadinha, porque fica muito mais fácil na hora que você for tirar as marcações. Feito isso aí, pega o pente número dois. Com o pente número dois, a gente vai subir uma movimentação reta, sem invadir essa parte de cima. Vou subir até a recessão alta. Quando chega na recessão alta, eu faço uma leve movimentação em si. Vou passando. Pronto, agora a gente tem aqui a marcação da zero, marcação da um e marcação da dois. O que é que eu vou fazer? Eu vou deixar para tirar essa marcação aqui por último. Então a gente já vai começar a fazer a graduação da dois para um e depois da um para zero. Fechou? Não vai deixar essa parte aqui da aresta por último. Então eu vou pegar aqui o pente número um, vou deixar no pente um alto e a gente vai usar a texturização em cima dessa marcação aqui da dois para um. Beleza? Você vai ver que nessa técnica aqui eu também não vou usar pente de disfarce. É uma técnica que a gente usa somente dois pentes. O pente número um e o pente número dois. Beleza? Eu vou passando. E automaticamente a marcação já começa a ficar suave. Já começa a retirar essa marcação. Olha só, aqui nesse canal eu estou sempre colocando vídeos como esse aí para estar ajudando você aí no seu desenvolvimento pessoal na área da barbearia. Então se você quiser ficar por dentro de todo o conteúdo que eu estou colocando aqui semanalmente, conteúdo de forma 100% gratuita, é só você se inscrever e ativar o sininho de notificações. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para toda vez que eu colocar um vídeo novo o YouTube te notificar. Fechou? A gente continua dando pequenos toques aqui com o pente número um. Quase que já suave a marcação. O que é que eu faço? Já vou pegar agora a escovinha de disfarce. Eu tenho uma visão mais limpa do degradê. Aí agora eu desço para o pente número um baixo. E com o pente número um baixo eu continuo lapidando. Sem invadir demais a parte de cima que é a parte da 2. Então quanto mais baixo você vai descer a marcação, mais, não a marcação não, quanto mais você vai descer a altura da máquina, menos vai ser o limite que você vai chegar com a máquina. Beleza? Aí eu vou texturizando. A marcação praticamente quase que já desapareceu. Aí agora a gente tem só essa marcação de cima e a marcação de baixo. Vou deixar essa parte de cima por último que vai ser a parte de acabamento. E a gente vai retirar essa de baixo aqui que é com a zero. Beleza? Então eu pego aqui a zero alta, vou colocar a esticadinha na pele de leve e faço a movimentação reta. Tá vendo? Trabalhando em cima dessa marcação. Esticadinha de leve na mão. E passando. Mano, essa técnica aqui é muito simples de fazer um degradê usando essa técnica. É só você fazer a marcação da 1, da 0, da 1 e da 2. Depois você vem tirando de cima pra baixo. É muito simples. Agora tem aquelas partes das movimentações, a leveza que você tem que ter com a mão. É todo um contexto. Não adianta você usar a mesma sequência de máquinas, sendo que a movimentação você não consegue acertar. Entendeu? Então é um conjunto entre movimentações e a altura das máquinas, porque senão você pode passar e não conseguir tirar a marcação. Inclusive, se você quiser essas aulas mais detalhadas, de uma forma mais explicada pra você entender como funcionam essas marcações, eu deixei aqui no primeiro link da descrição, o link do meu curso online, o Barbírio Descomplicado Online. Lá dentro do Barbírio Descomplicado Online, tem aulas que vai do zero até o mais avançado na área da barbearia. É um conteúdo 100% organizado, com aulas profissionais, pra você se qualificar como barbírio de uma forma mais rápida e mais fácil. Beleza? Pra você ter acesso ao Barbírio Descomplicado Online, é só você clicar no primeiro link da descrição, que lá tem um vídeo no site que eu te explico como que funciona. Fechou? Clica no link e garante a tua vaga pra aprender junto comigo, no curso que já ajudou mais de 2 mil pessoas pelo mundo, e ainda no final você vai ter direito ao certificado. Fechou? Feito isso aqui, o que é que eu faço? Eu vou descer pra uma intermediária, a única máquina que eu uso intermediária é a parte entre a 0 e a 0 e a outra. Beleza? Beleza? Usa na intermediária, dá aquela esticadinha de leve na pele. Automaticamente a marcação já começa desaparecendo. Assim que suavizou essa marcação, desce diretamente pra 0 e baixa. E com a 0 e baixa eu continuo lapidando. Aqui praticamente já chega na parte de finalização do degradê. Aí vai restar a gente alinhar esta e fazer a parte da lista. Beleza? Eu já vou explicar pra você como que funciona. Se você não tiver máquina de acabamento, mano, você pode deixar nessa pegada que eu tô explicando pra você aqui. Às vezes você tá iniciando, só tem só uma máquina de corte, então se você quiser fazer o degradê com apenas uma máquina, essa é a pegada que eu tô explicando pra você. Agora se você quiser deixar mais rascada aí, né, como eu vou deixar o daqui, a gente usa a máquina de acabamento. Fechou? Pronto Fez isso aí, o que eu faço? Vou pegar minha maquininha de acabamento agora E com a maquininha de acabamento Tô com a esticadinha na pele Eu vou passando ela na parte da zero Onde eu passei a zero Quando chega próximo a zero alto Eu uso somente a lateral da máquina Isso aqui é pra gente não fazer uma marcação Com a maquininha de acabamento Você não tem dois trabalhos Por isso que eu tô usando ela por último Pra ser uma forma mais rápida Na hora de fazer o posto de cabelo Beleza? Então eu vou passando Quando chega próximo a zero Eu uso somente a lateral Automaticamente a gente já limpou Essa parte aqui da zero Posso usar ela desse jeito Que raspa um pouquinho mais Com todo cuidado Pra não invadir demais E não fazer uma marcação Senão você vai acabar com todo o seu disfarce Pronto Feito isso O que eu faço? Agora a gente vai Fazer essa parte da graduação Da parte da lateral Você pode estar usando a tesoura de disfarce Ou então você pode estar usando a tesoura comum mesmo Eu vou usar essa aqui Pra gente tirar o peso dessa parte da lateral Então eu vou passando o pente E vou batendo a tesoura Pra gente tirar o peso Dessa parte aqui da aresta Beleza? Se você estiver usando A outra tesoura comum Você usa somente o bico da tesoura Com o bico da tesoura Você vai conseguir ter o mesmo resultado Que a tesoura De disfarce Beleza? Lembrando que dentro do Barbarês Complicado Online Também tem um módulo Que eu ensino somente sobre corte com tesoura Então se você tem dificuldade Em corte com tesoura Você não consegue fazer Você deixa tudo todo Você treme na hora de usar a tesoura Dentro do Barbarês Complicado Online Eu vou te mostrar de uma forma simples Como você fazer aí Os cortes com tesoura Pro dia a dia Dentro da barbearia Beleza? Então corre no primeiro link da descrição E garante a tua vaga Aí eu vou trabalhando aqui Pra gente lapidar E com o pente corrido Você passa o pente em 90 graus Quando chega na parte de cima Você vai virando Você vai fazer um movimento a sensei Você vai fazer um movimento a sensei Com o próprio pente Beleza? Você vai trabalhar somente Nos locais que você vê Que tá mais escuro Não precisa passar no cabelo todo Beleza? Aí já essa parte de baixo aqui A gente vai usar a outra teoura Que vai acabar tirando mais Essa partezinha aqui A gente pode usar o lado mais fino do pente Quando é um lado que é mais Que o cabelo tá mais curto Eu uso o outro lado Aí antes da gente voltar lapidando o cabelo O que eu vou fazer? Já vou fazer essa parte da alinhamento do perfil E também vou fazer Essa parte da risca do cabelo dele Beleza? Então vou pegar aqui a máquina de acabamento Já faço esse alinhamento aqui do perfil Aqui você vai tirar o mínimo do mínimo Tá bom? E caso você pegue aí o cliente aí Que não tá com a lista feita Como você vai fazer a lista? Se ligue no... Olha só Quando você for fazer a lista Num cliente que o cabelo não tá marcado O que você vai fazer? Se for um corte assim Que a lista é mais pra cima Que é o risopático Que é esse corte que a gente tá fazendo aqui Você vai pegar aqui ó Tem a recessão média A recessão baixa Média e alta Você pega aqui a recessão alta Que é a parte da entrada Você deixa um dedo acima da recessão alta Depois é só você fazer a risca Beleza? Tem algumas riscas que são mais reta Ou são mais curvadas Essa dele aqui tá com uma mini curvatura Aí depois é só você pentear o cabelo Aí você vai partir o cabelo Certinho Aí você vem ó E faz a marcação Vou fazer primeiro com a máquina de acabamento Depois é só vir com a navalha Ajeitando Mas é muito simples pra fazer isso aqui Pronto, já tá feito aqui Aí caso o cliente não tem E você tem que criar Você vai fazer isso Você vai dividir o cabelo Nessa medida que eu falei pra você Faz primeiro a marcação Com a máquina de acabamento Depois com a navalha Se você não tiver a máquina de acabamento Use a tesoura Você pega a tesoura Você vai fazer dessa maneira aqui ó Você pega a tesoura Você vai passar a tesoura Nessa partezinha aqui ó Entendeu? É uma técnica que eu Tem que ter mais cuidado também Pra você não acabar tirando demais Onde não deve Vou até dar umas batidas de tesoura aqui também Pra gente deixar mais suave ainda Essa parte da lateral Usando as pontas da tesoura Beleza? Aí eu volto com a maquininha de corte Só pra dar aquelas lapidadas de leve E aqui basicamente o corte já tá pronto Só desse jeito aqui o corte já tá pronto Depois eu só vim com a navalha aí E ajeitando pra gente finalizar Então rapaziada Chegamos ao final do vídeo Eu fiz aqui a finalização com o secador E fiz a parte do pézinho do cabelo Mas basicamente o que você vai fazer É a mesma coisa que eu expliquei no vídeo de hoje Foi um vídeo bem rápido Você vê que você consegue fazer um corte desse aí De forma muito rápida Só você usar a técnica da forma correta Fechou? Já fiz aqui o outro lado também do corte Então se você chegou até aqui E você curtiu esse conteúdo Não se esquece de deixar o teu like Isso é muito importante pro crescimento do canal E eu vou estar entendendo que você tá curtindo A forma que eu tô ensinando pra você Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo